Hoje falaremos sobre a linha de No Brakes Station 2, que faz parte da família de No Brakes Line Interativa e da SMS. O Station 2 está disponível nas potências 600, 800, 1200 e 1400 DA. Disponível nos modelos BVolte Automático e Monovolte. Com um tempo de autonomia de 30 e 55 minutos, a linha Station 2 garante a continuidade do funcionamento dos seus equipamentos, mesmo durante uma queda de luz, podendo ser utilizado em diversas aplicações. O Station 2 garante mais proteção, pois conta com estabilizador e filtro de linhas internos. Possui ainda autodiagnóstico de bateria, a tecnologia Battery Saver e 6 níveis de proteção, proporcionando total controle e mais economia. Além de todos esses benefícios, extensão elétrica grátis para os modelos de 1200 e 1400 VA. Quer saber mais? Acesse nosso site.